De filme e de livros... A história da melanc... Inclui a todos... Não improvisar... Esse aí eu entendo... Turn down, pô! É aqui, ó... O que eu faço pra pôr da minha... O que eu faço pra pôr da minha... O que eu faço pra pôr da minha... O condo... Da Morgana do cav... Sanji... Eu achei aqui... Aaaaaah... O Zé... O Zé... O Zé... O Zé... O Zé... Oi, gente! De novo, começando o vídeo de favoritos com os segundos que eu tive em novembro. E novembro foi um mês muito complicado pra gravar o meu One Second Every Day, porque a minha câmera estragou. Essa belezura aqui... Tive que gravar com a câmera emprestada do meu pai que eu tava usando, mas não era todo dia que eu tava com ela. Então eu gravava com o celular da minha mãe, foi um mês complicado de gravar. Parece um mês meio parado, porque eu só gravava em casa, geralmente. A primeira coisa que eu queria contar sobre novembro era uma coisa que aconteceu em outubro, porque eu sou uma pessoa que faz o quê? Muito sentido, né? Mas é porque eu esqueci de contar pra vocês no favoritos de outubro. E daí eu preciso, né, contar agora que eu tenho um Instagram! Yay! Inclusive eu postei lá uma foto e não, não cortei meu cabelo, como vocês podem ver. Porque eu postei uma foto perguntando se eu ficaria com cara de garoto de 12 anos se eu cortasse meu cabelo. Do tamanho que tá o meu side cut. E aí eu tirei a foto só dessa parte do meu cabelo. Algumas pessoas me perguntaram se eu tinha cortado meu cabelo, mas não. Calma, não cortei ainda. Vocês estão convidados a me seguir lá no Instagram, que é Mog LV. LV é de literalmente vlogando. Então eu vou começar só citando os livros que eu li em novembro. Eu li Tom Casmurro, terminei, finalmente. Vocês já viram, eu fiz dois vídeos sobre o Tom Casmurro. E também li Aritmética, que é um livro da Fernanda Young. E é um livro que eu gostei muito, mas é um livro que, como eu apontuei no vídeo que eu falei sobre esse livro, não é um livro pra todo mundo. Mas é um livro muito bom. Em novembro eu tive quatro músicas, assim, que eu ouvi muito. Duas delas são nacionais e duas internacionais. Se vocês lembram do Favorites de Outubro, eu falei de uma cantora alemã que eu tava muito viciada, que é a Ayo. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. Tá, mas aí eu viciei em outra música dela, que é a Who. Ela canta em inglês, né? Que ela é meio reggae. E daí, assim, eu não gosto de reggae. É o estilo musical que eu realmente não... Vai me dando uma angústia, vai me dando uma... Eu vou ficando nervosa de ouvir reggae. É engraçado, porque todo mundo fica calmo e eu não. Inclusive, assim, no Natal, né, eu tava me sentindo um pouco mal e tava ficando meio angustiada. E eu não sabia o que que tava acontecendo. Quando eu parei pra perceber, eu tava ouvindo reggae nacional. Fuma, fuma, fuma. Folha de bananeira. Fica na boa só de brincadeira. E aí eu mostrei essa música da Ayo pro meu primo, algum dia em novembro. E aí ele veio com essa história. Tipo, você fala que não gosta de reggae, mas essa música é reggae. Não sei. Olhem vocês se essa música é reggae. Mas se for, ela é a única exceção do universo pra mim. Outra música que eu viciei muito em novembro, por causa do clipe, foi Blank Space, da Taylor Swift. You Look Like My Next Mistake. Gostei da música. Fiquei viciada, fiquei ouvindo horrores, horrores. Agora, indo pras músicas brasileiras. É uma do Caetano, que se chama Nature Boy. É uma música, né, em inglês. E é uma letra muito bonita, em que fala que a melhor coisa do mundo é você amar em troca ser amado. Bonito. É uma coisa bem... um pequeno príncipe, né. E depois eu vi que é uma música gravada por vários artistas, né, mas eu achei linda a versão do Caetano. E eu conheci essa música num filme que eu vou falar daqui a pouco, que foi o Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos. E a outra música que eu ouvi muito, e aí também era uma música mais tristezinha, assim, que foi Ela Partiu do Tim Maia. E também influenciada por um filme, né, que eu assisti, o filme do Tim Maia, e fiquei ouvindo. Muitas vezes ela partiu. Oscilações que acontecem na vida. Pra esse favoritos de novembro, eu decidi voltar com uma categoria, que é a categoria YouTube. Pra falar de duas coisas. Uma, que foi em novembro, que eu conheci o canal Ok Ok. É um canal que fala sobre essas estrelas, assim, estadunidenses, e esse povo de Hollywood, esse povo, tipo, do pop, enfim. Fiquei muito viciada. Eles postam de segunda a sexta, eles têm alguns vídeos, alguns tipos de vídeos, né. E aí cada vez eu ficava meio viciada num formato. Aí eles têm, por exemplo, notícias da Gringolândia, quatro fofocas que abalaram a internet e uma que nem tanto. E, assim, é um narrador e algumas imagens, alguns vídeos, como se fossem GIFs, assim, sabe. Às vezes tem a qualidade de GIF mesmo. É engraçado, não sei. Tem a biografia autorizada, só que não. E o narrador, ele fala com uma voz meio, assim, sabe, exagerada, engraçada. A palavra de novembro, pra mim, foi culpa desse canal, que é Ever. Eles têm umas listas bem peculiares, mas é sempre com Ever. Os sete famosos que mais falaram mal de Justin Bieber, Ever. É a gíria mais legal ever. Tá, empolguei. E outra coisa que me fez empolgar muito no YouTube, em novembro, e que durou até dezembro, foi a websérie do José Cuervo, né, da Tequila. Foi uma websérie que eles chamaram seis pessoas famosas, assim, na internet, entre youtubers. E aí todos eles foram para o México e para Las Vegas. Las Vegas! Las Vegas, Las Vegas. E em novembro eu assisti dez filmes, e desses dez filmes, cinco foram nacionais. Eu acho que depois de fazer aquele vídeo com o Marcos, eu prestei mais atenção nessa questão dos filmes nacionais, e daí eu assisti mais coisas nacionais em novembro. Eu assisti Tim Maia no cinema, e a história dele é muito triste, e o filme me deixou muito triste. Eu não sei explicar o que aconteceu. O Tim Maia passava por muitas dificuldades financeiras quando jovem, e aí ele tinha um grupo de amigos que fez uma banda, e depois, sabe, não dá certo, ele vai para os Estados Unidos, ele é preso, ele volta, e aí uma pessoa da banda dele começou a fazer muito sucesso, um tal de Roberto, até que eu descobri que era Roberto Carlos, porque eu não tinha entendido isso desde o começo. Não sabia quando eu falei, ah, Roberto Carlos. A relação dele com a mulher, e as brigas dele, e o envolvimento dele lá com a cultura racional. Outro filme nacional que eu assisti foi, como eu já falei, Histórias de amor duram apenas 90 minutos. Eu tenho uma mania de perguntar para as pessoas quais são os filmes preferidos dela. Não, na verdade, não é nem no plural, é no singular, é tipo, qual o seu filme preferido? Eu quero saber. Eu realmente quero saber, você pode deixar no comentário que tem alguma chance que eu vá procurar o seu filme preferido. E daí eu perguntei para um menino qual que era o filme dele preferido, e ele me falou que era um filme nacional, e aí eu já fiquei assim, uau, que diferente, né, porque, tipo, é um pouco difícil isso. E aí ele respondeu, Histórias de amor duram apenas 90 minutos. Um filme que eu gostei muito é com Caio Blá e com a mulher dele. O Caio Blá faz um escritor, mas um escritor que nunca publicou um livro, ou seja, ele está escrevendo o livro, e ele vive com o seguro de vida da mãe dele, que faleceu. Ele tem toda uma angústia de saber o que ele faz da vida dele, e nisso ele tem um relacionamento, ele mora com uma mulher, uma mulher super independente, faz doutorado. Ele acha que a mulher dele está tendo um caso com uma aluna dela, uma argentina linda. vira uma coisa meio triângulo amoroso. Olha só o que acontece na minha cabeça. Aí eu pergunto pra pessoa qual que é o filme preferido dela, e eu assisto o filme, e daí eu fico tentando entender por que que é o filme preferido da pessoa. É claro que eu nunca vou saber, a pessoa vai ter que me contar, porque eu posso criar várias hipóteses, né. Então, assim, nesse caso, por exemplo, será que era a angústia existencial do personagem, ou era ele se relacionando com duas mulheres, sabe? Não sei, não consigo. E aí eu fico pensando nisso, mas isso não tem nada a ver, não sei por que eu tô falando isso. É um bom filme. É isso que importa, né, gente. Depois eu assisti As Melhores Coisas do Mundo, que também é um filme brasileiro de 2010, e é com a diretora de O Bicho de Sete Cabeças, a Laís Bodansky, sabe? Não é só pra adolescentes assistir, mas é que é um filme sobre adolescentes, entende a diferença? Também é com o Caio Blah, ele é professor de física nessa escola que os personagens estudam, e conta a história de um menino que tá naquela fase de ter a primeira vez dele, né, ele é apaixonado pela menina popular, e ele tem uma super amiga. O filme vai contar esses conflitos dos adolescentes, tipo, bullying na escola, términos de relacionamento, ou então a tentativa de ficar popular. Uma coisa muito interessante que eu achei nesse filme, é que tem uma personagem que é tipo Gossip Girl, assim, sabe? em que ela posta vídeos e posta notícias da escola, e todo mundo é vítima dela, mas não faz nada contra ela, sabe? Talvez algumas pessoas não tenham assistido esse filme com preconceito por ter o Fiuk, pra quem não gosta dele, né, eu digo. Mas não, né, tipo, assista o filme. E eu também assisti Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é o filme desse ano, que é a adaptação do Curta Não Quero Voltar Sozinho, e que eu nunca assisti. E eu achei esse filme muito delicado, muito, assim, fofo, sabe? Ele tem uma atmosfera tão gostosinha, assim, de ver. E ao mesmo tempo, ele trata de coisas tão complicadas, porque primeiro que o protagonista é cego, que é o Leo. Então, assim, já mostra a dificuldade dele, as coisas que ele sofre na escola, por exemplo. Também é engraçado, porque, assim, é bem uma coisa meio próxima das melhores coisas do mundo, porque é esse mundo adolescente, né? Mas, assim, são narrativas diferentes, são estruturas diferentes. Aquela coisa que todo adolescente passa de querer, sabe? E aos poucos ganhando um pouco mais de independência, de poder sair de casa, ou quem sabe até viajar, fazer intercâmbio sozinho. E agora pensa isso, pensa ser um adolescente que é diferente dos outros, assim. Até que ponto, né? É meio complicado. Mas, digamos assim, que tem... Ah, é muito difícil falar, porque eu fico com medo de falar algo que o próprio personagem luta contra, sabe? Os pais dele são super protetores, e às vezes, por exemplo, o fato dele ir sozinho da escola pra casa, ou dele ficar em casa sozinho, a mãe dele já surta, saca? Mas é isso que ele quer, ele tá tentando ser um pouco mais independente. E aí tem um outro tema também, que é o tema da homossexualidade. Eu acho que foi retratado de uma maneira tão doce. Achei o filme muito bom, se vocês ainda não assistiram, assistam. E o último filme brasileiro que eu assisti foi Irmã Dulce, eu assisti no cinema. E eu já falei algumas vezes, eu não tenho religião, então é até meio curioso, o meu interesse, por exemplo, pelo filme dela. Eu fui assistir logo que saiu, eu fui com a minha mãe. No segundo minuto de filme, eu já tava chorando. Gente, chorei muito, não sei o que acontece comigo. Eu sou muito chorando pra filme, e parece que eu ando cada vez mais chorando pra filme. Eu me senti muito em paz, em poder conhecer pelas telas uma pessoa com tanto amor, assim, sabe? Pelo próximo. Então, independente de religião, independente de qualquer coisa, era isso que eu via na tela, sabe? Era só o amor ao próximo, e de uma maneira muito bonita, e muito sincera e genuína, assim. Só que as irmãs, elas tinham que cumprir várias regras do convento, e a Irmã Dulce descumpria algumas regras pra ajudar os outros. Pelo menos foi o que apareceu no filme, que ela sabia muito bem lidar com as pessoas, com o ego das pessoas, digamos assim. É uma cena em que ela leva as pessoas doentes que ela tava tentando ajudar pro convento, e aí a Madre fala, tipo, você não tem esse direito de trazer essas pessoas pra cá, você não tem esse poder de fazer isso, né? E aí ela vira pra Madre toda aquela coisinha pequena, miúda, e, sabe, fofinha, falando eu não posso fazer isso, mas você pode, sabe? Tipo, e você sabe lidar com as pessoas, e você sabe convencê-las. Achei legal. O que eu assisti em tela era uma pessoa muito admirável. E aí os outros cinco filmes que eu assisti, eu assisti Ferrugem e Osso, que é um filme francês e belga. Uma história de amor, com personagens, assim, bem diferentes. Pra começar, o cara é um boxeador, ou ex-boxeador, que trabalha como segurança, que vai fazendo uns bicos aqui e ali, e uma ex-treinadora de baleia, que sofre um acidente no trabalho e perde uma perna, tem que amputar uma perna. A maneira como eles começam a se relacionar, a maneira como o relacionamento deles vai acontecendo, tudo é bem diferente. É um filme bom, é uma história de amor interessante. Mas uma história de amor que eu gostei mais ainda é de um filme francês de 2010, chamado Para Poucos, que é a história de dois casais, que eles ficam amigos, e meio que rola uma troca de casais, assim, saca? Entre esses casais. e fica por isso mesmo, assim, tipo, todo mundo sabendo. Então, eles têm os horários pra ficar com a outra pessoa. É uma coisa meio, assim, europeia mesmo, né? Não sei. Eu ainda não assisti nada desse tipo. Brasileiro, por exemplo, mas francês, eu já vi vários filmes assim do tipo. Um filme realmente muito bonito e com algumas perguntas, alguns diálogos muito interessantes pra você que quer pensar outro tipo de relacionamento ou, sei lá, talvez quebrar alguns tabus sobre relacionamento. Os personagens entram em conflitos e se resolvem ou não, então é uma coisa legal de acompanhar. e tem uma cena linda, muito linda, que envolve muita farinha, tipo, uma farinha de trigo, sei lá o que era aquilo, e pessoas nuas, e é muito bonito. É, tipo, vocês têm que ver. Ah, é? E eu assisti Drácula, a história nunca contada? É isso? Alguma coisa assim? Eu tava bem empolgada pra assistir esse filme. Eu fui assistir com meu pai, com meu irmão e com a minha madrasta e eu percebi que eu fui a que mais gostou do filme. Nem é um filme assustador e nem é um filme de ação, de muita ação. Então é uma coisa meio equilibrada. Mas eu gostei do filme porque eu gostei muito das referências e das interpretações e dos ressignificados que eles deram pros elementos do Drácula original de Bram Stoker. Como que apareceram os outros vampiros, sabe, por lá, mas ao mesmo tempo como que se resolveu isso foi meio problemático. e também ficou muito na cara que vai ter uma continuação, pelo menos foi essa a impressão que deu. E eu fiquei pensando que foda se tiver uma continuação porque daí vai ser nos tempos atuais. Outro filme que eu assisti é O Corpo, um filme espanhol de 2012 e é um suspense. Uma mulher muito rica, ela morre e o corpo dela desaparece. Só que o marido dela fica achando que na verdade ela fingiu que morreu e não morreu na verdade pra meio que pregar uma peça nele porque ela era cheia dessa, sabe? Nhanhé. Você realmente fica na dúvida se ela morreu ou não, se alguém tirou o corpo dela da onde tava, o que aconteceu com ela. Só que eu não gostei muito porque eu achei que o final do filme foi muito... What? Outro filme que eu assisti é um filme com o Robert Pattinson, Lembranças, de 2010. Você também não vai adivinhar o final. É um filme mais ou menos, assim... Nah. Eu sei que o seu favorito foi o mais atrasado ever. Mas, desculpa. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se for novo por aqui, se inscreva no canal. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho